Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 10 de outubro. Não, hoje é dia 10, dia 11. Dia 11 de outubro de 2019. Amanhã é feriado, é por causa do feriado. Hoje é sexta-feira. Que bom estar com você. Olha aí, a partir de agora o Nilson Araújo interagindo aqui com prestação de serviço e informações. Através do nosso WhatsApp você participa pelo 997824426. Hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias, olha a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Adise de Americana apreendeu oito aeronaves usadas no tráfico internacional de drogas. E mais, vem aí a festa das crianças. Vários bairros irão comemorar, comemorar o dia da criança, comemorar o dia da padroeira. E ainda, olha aí familiares, busca por apoio à UTI. Olha, o pai de uma jovem está internado desde domingo no Afonso Ramos, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Já já, esses e outros detalhes, as informações, notícias aqui no nosso Jornal de hoje. Volto já já, é 30 segundos. A mais ouvida, a que mais toca, a sua rádio, te toca notícia, é só alegria, a sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma, rádio, é só ligar. Uma campanha aberta. Muito bem, estamos de volta. É o Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, você aqui junto com o Nilson Araújo. Você em qualquer parte aí do planeta. Olha, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Adise de Americana apreendeu ontem oito aeronaves usadas no tráfico internacional de drogas. A informação foi divulgada ontem através de uma coletiva pelo diretor da Adise, o senhor delegado Luiz Carlos Zine. A investigação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico e na lavagem de dinheiro, hein, gente? Olha aí, começou em abril de 2018. No total, foram apreendidos sete aviões e um helicóptero nas cidades de Americana, Sorocaba, Jundiaí e também Birigui. O valor dos aparelhos pode chegar a mais de 18 milhões de reais. Durante as prisões, foram apreendidos 1,3 kg de cocaína. A droga seria encaminhada para a Europa e tem, né, um valor estimado, tem um valor estimado de quase 200 milhões de reais, hein? Poxa vida! Ontem, essa operação, através da Adise, lá de Americana, fazendo essa apreensão dessas aeronaves. Olha, situação difícil lá para os moradores do bairro 31 de março. O pessoal está desanimado lá, viu? Ou seja, a calçada está tomada de mato. As pessoas são obrigadas a andar no meio da rua. Vamos mostrar aí, ó. Aí a Rua Marechal Otélio Dênis. Esquina com a Rua Marechal Bittencourt. Olha, ainda tem placa lá de... A pessoa pode ser penalizada, punida, se descartar aí, ó. Só entulhos, lixos. Mas, ó, essa situação foi construída ali, um muro, porque é uma área de preservação. Mas, olha a situação, cabe à prefeitura fazer a limpeza. É, cabe, porque não tem. Como é que o pedestre vai passar por essa rua? Aí perde o direito de ir e vir. O que é errado, hein? Está lá no Código de Defensa do Consumidor. Todo, todo mundo, todos nós temos direito de ir e vir. Ah, mas, olha, essa região já é uma reivindicação antiga dos moradores. E a gente mostra aqui no nosso jornal as caminhadas, as pessoas, elas têm dificuldades de passar ali naquela localidade. Bairro 31 de Março, na Rua Marechal Otélio Dênis. E familiares, atenção, familiares de João Freitas, de 66 anos, aguarda há quase uma semana pela transferência para a UTI. É isso? A informação que a gente tem chegou aqui agora para a gente. Desde domingo, dia 6, o senhor João de Freitas, de 66 anos, ele teve um infarto. Está internado lá no pronto-socorro Afonso Ramos. Ele precisa fazer exames específicos, além de cateterismo. Mas até agora, nada de surgir a vaga para transferência, nem aqui em Santa Bárbara, nem para outro hospital da região. Familiares fazem apelo para que alguém possa ajudá-los. Então, está aí a aflição da família pedindo apoio, fazendo esse apelo às nossas autoridades, ao poder público, para que uma vaga surja em qualquer UTI. Não precisa ser aqui só de Santa Bárbara, não. Qualquer UTI aqui da nossa região. Olha, hoje tem festa das crianças ali na Rua Ipanema, no bairro Icaraí. Rua Ipanema, esquina com a Rua Itaúna. O coordenador do evento, o Denilson, disse que vai ter cachorro quente, doces, outras guluseimas e muito mais. Veja aí, vamos colocar o Denilson falando e fazendo o convite para você de Santa Bárbara do Oeste. Vai lá, põe no ar. Agradecer aí a participação nossa aí para poder estar informando ao pessoal aí que amanhã, sexta-feira, aqui nas remediações do supermercado Pérola, do Jardim Icaraí, estaremos realizando a festa das crianças a partir das 19 horas e vamos ter aí umas atrações bem bacanas para a garotada. Então, nós vamos ter aí o Busolino a partir das 20 horas e vamos ter também a participação do Robotron, aquele robô todo iluminado que faz a alegria da garotada. Cachorro quente, pipoca, muito som aí para a molecada, muita diversão. Beleza? Então, quero contar com a presença de vocês todos. Vocês, família, traz aí seus filhos para vir brincar e divertir com a gente aqui no Jardim Icaraí. Som! Forte abraço para você! Olha, vai ter o Busolino, Busolino. Já andou de Busolino, ô Josué? É! O Robotron também. A presença confirmada. A festa começa às 7 da noite e é tudo gratuito para a criançada. Tá bom? Tá certo, gente? Bom, agradecendo o seu carinho, agradecendo a você que participa aqui junto com a gente. Olha, se você tiver uma situação, um problema no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco, seja o nosso repórter. É, vocês são os nossos olhos aqui da equipe do Jornal da TV SB Notícias. Um beijo carinhoso no coração de vocês. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Boa semana! Bom fim de semana, bom feriado com vocês! Bom fim de semana, 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 bom Obrigado.